Música Quem quiser ligar pro DJ pra contar, você iria no fone 63 92 29 55 91 Falou meus brothers, eu aqui o Trapio, DJ Wagner, falou e tal, carcule, selenado agora Você já gostou desse curso? Eu lembro, é já, de manhãzinha Conversão Brasileira, o Reverb Divisions Aí mais uma sub-produção chegando pra galera Mais uma produção que a galera esperava e atualmente vem sem presença Música